MÚSICA MÚSICA Bem vindos a mais um vídeo do vlog Very Hardware Hoje vou-vos falar de canela A canela é uma especiaria que não conhece Vem desta plantinha aqui É uma árvore que chega a medir entre 10 a 15 metros de altura Dá um fruto arrocheado que tem uma única semente E é uma planta que cresce espontaneamente no Sri Lanka, em Madagascar e na América do Sul Portanto é uma planta que gosta de climas mais quentes A canela que nós compramos na maior parte das vidas nos mercados não é canela a séria É uma planta parecida com um sabor parecido Mas em termos terapêuticos não tem nada a ver A canela é então retirada da casca da árvore Do interior da casca e dos ramos mais novos E fica assim durinha depois de seca E é utilizada para dores no geral Para digestão difícil por falta de sucos gástricos No caso de flutuência também Estimula o apetite Dá alguma energia E inibe a absorção de açúcar No organismo Portanto é muito boa para quem tenha problemas aí Em consumir açúcar canela Vou-vos mostrar aqui a diferença entre canela a sério E canela comprada no supermercado Não sei se vocês conseguem ver a diferença de cor De uma e de outra Estão a ver? Canela a sério é mais clarinha E em termos de cheiro e sabor É muito mais intensa do que Aquela que se vende no supermercado Está contraindicado O seu consumo Para pessoas que tenham úlceras gástricas E para grávidas Porque pode provocar o aborto A infusão de canela Dá para fazer com a casca Ou dá para fazer Diretamente com o pó Cuidado com o pó Cuidado com o pó Não inspirem o pó Faz bastante mal Existe uma coisa que as pessoas fazem No inicio de cada mês Que eu acho bastante engraçada E fica um cheirinho bom na casa Que é No primeiro dia de cada mês Pega-se um bocadinho de canela Coloca-se na palma da mão E vai-se para a porta de entrada da casa E sobra-se a canela para dentro de casa Dizem que é bom para trazer prosperidade Então Resultando ou não Fica sempre um cheirinho bom Então vale a pena experimentar Dá para colocar a canela também Em vários pratos Doces ou salgados Em várias bebidas É uma especiaria bastante versátil Mais uma vez Cuidado para quem tenha problemas de estômago Não abusem E É bom também com a aromaterapia Existe óleo essencial também Como a maior parte das plantas Não parece que esteve em vaso Apesar de eu já ter visto uma em vaso Não sei se terá depois as mesmas propriedades É uma coisa ainda a estudar Então Este foi o vídeo sobre a canela Qualquer dúvida que vocês tenham Mandem mensagem Já sabem E partilhem Comentem Façam likes Partilhem com pessoas Que vocês deram Que vão necessitar destas informações E até ao próximo vídeo